No versículo 27, diz assim a palavra do nosso Deus. João, capítulo 6, no versículo 27, Jesus disse Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que? Pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o cegou. Amém? O homem que Jesus aconselhou para aquele povo trabalhar e não pela comida, não pelo pão que perece, mas pelo pão, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, a qual Jesus Cristo nos dá. Jesus não está falando aqui de um pão natural, Jesus não está falando aqui de um alimento comum, Jesus está falando aqui, mais uma vez, da sua palavra. Jesus está dizendo trabalhar aí, não pela comida, não pelo pão que perece, que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E por que Jesus estava falando isso? No contexto do capítulo 6, nós vamos entender que Jesus estava ali pregando para uma multidão de pessoas. E quando as pessoas começaram a ver os milagres que Jesus fazia, a multiplicação dos pães, as multidões se aproximavam de Jesus, não por amor a Jesus, não por amor a sua palavra, não por quem Jesus era, mas as multidões, as pessoas se aproximavam de Jesus por causa do pão que Jesus multiplicava e eles saciavam sua fome. Então Jesus olhou e disse, olha, vocês estão trabalhando, estão correndo atrás do pão de cada dia, da comida que perece, eu tenho um conselho para vocês, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Hoje nós temos visto, meu amado, pessoas materialistas, pessoas que não se doam para o Senhor, pessoas que não vivam a vida de temor para Deus, pessoas que não querem responsabilidade, não querem compromisso com o Senhor, querem paquera, querem se aproveitar das bênçãos que Deus tem para nos dar, querem se aproveitar dos benefícios, dos milagres, mas não querem ter uma vida de compromisso, não querem ter uma vida de responsabilidade, de temor, de reverência, de serviço para com Deus, para com a sua obra, para com o seu chamado. E Jesus disse, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a qual o Filho do Homem vos dará para a vida eterna. Então as pessoas já tinham esse problema crônico, de ir atrás de Jesus somente pelo pão, somente pelo milagre. E Jesus usou a palavra para repreender o tentador no deserto. E Jesus nos dá a mesma palavra hoje, para que nós venhamos vencer as tentações, entendendo, amado, que este mundo é passageiro, que as concupiscências deste mundo não podem nos prender, não podem nos escravizar, porque nós somos quem somos pela graça de Deus, e nós temos verdadeiramente provado do pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E nesse contexto Jesus vai continuar falando acerca deste pão. E nós vamos para o versículo 37. Versículo 35. Disse Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Olha que interessante, olha o conceito da mensagem acerca do pão. Jesus disse, eu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crerdes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Porque eu desci no céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que... A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Vamos continuar no versículo 44, que diz assim, Diz Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Estará escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que é do Pai, ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Há o conceito do pão. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48, Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Lembra do versículo 27, Jesus disse, Trabalhai não pela comida que perece, não pelo pão que perece, mas pela comida que permanece. E que comida é essa? Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Jesus, amado, é o pão da vida. E ele vai continuar dizendo, Vossos pais, versículo 49, Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que deve comer não morra. Meu amado, quem come deste pão não morre. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque a promessa é, Eu vou ressuscitar no último dia. E Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que deve comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão foi o sacrifício de Jesus por nós. O pão, amado, foi o ato de Jesus ter se entregado para morrer em nosso lugar. E quem come deste pão, que é Jesus Cristo, terá a vida eterna. Mas o que é comer deste pão? É crer em Jesus Cristo. Crer na sua obra sacrificial. Crer naquilo que ele fez na cruz por nós. Este é o conceito de comer deste pão. Por quê? Porque os fariseus, porque os incrédulos estavam interpretando naturalmente. Eles não estavam entendendo que o comer do pão não era uma coisa literal. Não era algo de que eu iria chegar e pegar um pedaço de pão e partir e comer e dizer Nossa, eu estou comendo aqui um corpo de Jesus. Não era essa a mensagem. A mensagem era uma mensagem espiritual. Jesus estava dando um exemplo de algo natural para que eles compreendessem o conceito da mensagem. O conceito do pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, meu amado, não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá para sempre. Eu sou o pão, disse Jesus. Mas eles não compreendiam. Eles não entendiam como muitos não entendem hoje. Jesus é o pão da vida. É o pão espiritual. O pão que nos alimenta. O pão que nos garante a vida eterna. É o pão, amado, que sacia todas as nossas necessidades. Este é o pão da vida. Jesus apontou e disse, olha, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer deste pão, esse pão sou eu. Ele, aquele que comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como? Como pode dar a este a sua carne para que comamos? Nossa, que povo carnal, né? Jesus estava pregando a mensagem espiritual, dando a entender o conceito do pão. E eles não estavam entendendo nada. Os judeus estavam discutindo entre si. Ué, como nós vamos comer deste? Nós vamos comer da carne dele? Há já visto, até hoje existe aí. Filhos de Deus querendo colocar de fato na boca algo e martigar, dizendo o seu corpo de Cristo. Jesus disse, não, vocês não entenderam nada. Vocês não vão me comer. Não é comer a minha carne. Não é algo, literalmente, que vocês vão colocar na minha boca. Não é como a Páscoa que eu simbolizei, dizendo, este é o pão, mas eu ainda não tinha sido sacrificado. O meu corpo ainda não tinha sido entregue. Aquilo ali foi só um símbolo daquilo que havia de vir, do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro pão, que é o meu corpo, a minha carne, que seria rasgada, que seria entregue no madeiro com vocês. E quando vocês comerem deste pão que foi rasgado, não é vocês me darem uma mordida, não é vocês comerem da minha carne. Quando vocês crerem nesse sacrifício, quando vocês acreditarem que eu sou o pão vivo que desceu dos céus, vocês terão vida e vida eterna. E vocês jamais terão fome. Este é o conceito do pão da vida que desceu dos céus. Versículo 54 Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tenha vida eterna. Agora uma pergunta, quem comeu literalmente a carne de Jesus e quem bebeu literalmente o sangue de Jesus? Ninguém. Ninguém comeu literalmente, não. Olha o que Jesus disse. João capítulo 6, versículo 54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha vida eterna. Então todos nós estaríamos mortos, espiritualmente falando. Porque ninguém comeu literalmente a carne de Jesus. Nós não somos canibais. Os judeus não eram canibais. Ninguém comeu literalmente a carne de Jesus. E ninguém bebeu literalmente o sangue de Cristo. Meus amados, existe uma linguagem espiritual. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo disse que os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas os espirituais, eles discernem. Eles entendem tudo muito bem. E de ninguém ele é discernido, amado. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Mas ninguém comeu da carne, literalmente. E ninguém bebeu do sangue. Se eu for levar essa palavra ao pé da letra, porque não, mas olha aí, olha. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Meu amado, então ninguém tem a vida eterna. Porque ninguém comeu literalmente da carne. E ninguém bebeu literalmente do sangue. Isto é um conceito. O comer da carne e beber do sangue é simplesmente crer na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. João capítulo 19, versículo 30. Jesus, para o meu Pai, está consumado. Quem crê nesta palavra já está comendo da carne e já bebeu deste sangue que ele derramou naquela cruz. Isto é uma linguagem espiritual para os filhos de Deus que foram reconciliados com Deus. Que foram chamados predestinados, eleitos, antes da fundação do mundo. Para que no tempo de Deus, que esta palavra chegou no teu coração, você dizer, Aba Pai. Amém, meus amados? Amém. Esta é a palavra da vida eterna. Esta é a palavra da graça, a palavra que edifica e da heranças entre todos os que são santificados. Versículo 5, 5, João 6, 5, 5. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente a carne é comida e verdadeiramente o sangue é bebida. Verdadeiramente. Não literalmente. 56, quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso que o próprio Pedro disse, aquele que veio a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que veio a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque estes são aqueles, meus amados, que verdadeiramente comeram da carne de Jesus e beberam do sangue de Jesus. Isto é, creram, creram naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Amém? Amém. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Espírito, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Imagina se até hoje nós tivéssemos que comer a carne de Jesus. Olha o meu amado, não tinha nenhum pedacinho da costela mais. Imagina, 2017 anos atrás, todo mundo comendo a lasquinha de Jesus. Todo mundo comendo um pedacinho do braço, dos dedos. Meu Deus, nem eu dava pra ninguém tomado. Então isso é o linguagem espiritual. Jesus estava falando coisas espirituais, mas havia uma multidão carnal que não compreendia nada de nada. E haja vista hoje também, nós temos vivido esse tempo. Onde a palavra espiritual, a palavra, aqui mesmo no versículo 63, Jesus diz assim, O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus é Espírito e vida, meu amado. A palavra de Deus não é algo pra levar, pra levar-se ao pé da letra. Tem que ser algo pra ser absorvido no Espírito. Tem que ser algo pra ser mastigado, pra ser examinado. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Precisamos examinar, analisar coisas espirituais, com as espirituais. Paulo falou pra os Coríntios, no capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo disse, leite vos dêem de beber, não alimento sólido, visto que só é escarnais. As pessoas não compreendiam. Haja visto no tempo que Jesus andou aqui na terra. Jesus mesmo disse para os seus discípulos. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Não puderam suportar Jesus nesse contexto. E a multidão foi embora, só ficou os doze. Aqui no final do texto nós vamos ver isso. A multidão não entenderam, é que é esse. Como é que nós vamos comer da sua carne? Como é que nós vamos beber do seu sangue? Os carnais não compreenderam. Foram embora. Ficaram ali os doze. Jesus olhou para os doze e disse, e vocês também não querem não? Pedro Bradoi disse, Jesus, pra onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro não disse, só o Senhor tem pão pra nos alimentar. Só o Senhor tem pão pra saciar nossa fome natural, não. Pedro disse, o Senhor tem palavra de vida eterna. E é por esta palavra, Senhor, que nós vamos permanecer. Aí Jesus disse, nem todos. Porque um de vós é um diabo, falando de juda. É aquele que iria se opor. Adjetivo, o diabo aqui é um adjetivo. Aquele que iria se opor à obra de Jesus Cristo. Aquele que não aceitaria o sacrifício de Jesus e posteriormente o trairia. E as pessoas hoje, é muito fácil falar de Judas, né? Que traiu Jesus por trinta moedas de prato. E hoje os sócios profetas estão ali traindo Jesus, vendendo Jesus. Negociando Jesus com caneta, com travesseiro, com vassoura, com folha de mato. Com pião roxo. Tantas coisas, tantos elementos. Está fazendo dor, Jamal. A palavra Espírito e Vida. Abriram as igrejas, né? Porque igreja só existe onde Jesus Cristo. Mas abrimos aí, abrimos aí, sinagogas e encheram de elementos. Onde você só pode se aproximar de Deus, na visão deles. Por algum tipo de intermediário. Quando não é o homem, é algum tipo de objeto, algum tipo de elemento. Não, Jamal. Nós ficamos com a palavra da vida eterna. Nós ficamos com este pão da vida. Porque nós sabemos que deste pão aqui, uma vez que nós comemos dele, nunca mais nós teremos fome. E nós não morreremos, porque a vida eterna está em nós. Amém? Amém. Olha que lhe diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14. Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. Paulo disse, porque o reino de Deus não é comida, não é pão. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. Meu amado, isso é uma linguagem espiritual. O reino de Deus não é algo palpável, físico, tangível. O reino de Deus é espiritual, ele está em nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós temos comido deste pão. Este pão espiritual que tem nos alimentado. Amém. Por quê? Porque Paulo disse, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. Hebreus, capítulo 13. O apóstolo Paulo vai continuar nos dando a entender desta graça maravilhosa, de desfrutarmos deste favor de Deus. Hebreus, capítulo 13, no versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por vento de doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimento, não com manjares, não com pão, porque de nada aproveitaram os que. E com isso se preocuparam, bom é que o coração se fortifique com a graça, com o favor de Deus, com o evangelho que edifique da herança, com a palavra da vida eterna, com a palavra que é espírito e vida. Bom é que o coração se fortifique em Cristo, não com alimento. Muitos estão preocupados com o que comer, com o que beber, e o apóstolo diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. Não se preocupe pela comida, não se preocupe pelo alimento, porque o bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus. E quantos estão se preocupando com o pão, com o pão, com o alimento, com coisas, com objetos, e não entenderam, não entendem que a palavra é espírito e vida. Espírito e vida, não vos deixem levar em roda por doutrinas estranhas e várias, porque é bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimento, que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então esta é a palavra que Deus tem nos dado, a palavra que é espírito e vida, a palavra que penetra no nosso espírito, a palavra que ministra, a palavra que sara.